Fala pessoal, tudo bem? Gravando aqui mais um vídeo aqui para o canal Aposta Brasil, um dos melhores canais do YouTube e olha só, eu vou falar aqui para vocês, vou ser bem sincero que eu sou mais anti-bater-meta do que ter controle da minha gestão. Talvez você discorda, talvez porque você viu vários vídeos aqui na internet mostrando que é melhor você acompanhar a gestão de banca, é melhor você ter gestão de banca do que inventar, sair chutando e fazendo loucura, fazendo qualquer tipo de entrada, achando que vai fazer aquele valor e não faz. Realmente, para quem tem gestão e acompanha a sua gestão e faz da sua gestão uma gestão boa, parabéns, esse é o caminho certo para quem já entende. Agora, para quem não entende de gestão, assim como eu, eu prefiro bater meta e olha, te garanto que bater meta é muito melhor do que gestão, porque eu estipulo um valor e esse valor estipulado por mim, ele tem uma margem de acertos e erros. É ali, aquela porcentagem que é a redonda, é próximo àquele valor que eu almejo. Por exemplo, eu preciso bater R$300,00 por dia, mas vamos supor que, tipo, na margem de erros, eu chego a fazer R$250,00, então, perfeito, está ótimo. A minha meta era R$300,00 por dia, mas pela margem eu cheguei a R$250,00, R$270,00, R$260,00, então, está ótimo. Melhor ganhar do que perder, né? E desiste a margem de acerto, que às vezes você extrapolar o valor que você almeja, certo? Então, tipo, se você quer fazer R$300,00 por dia, mas ultrapassou aquele valor, né? Chegou a fazer R$380,00, R$400,00, R$500,00, R$600,00, também é ótimo, né? Por que eu estou falando essas coisas? Porque existem várias pessoas dentro do mercado que saem chutando qualquer valor, tentando fazer qualquer valor e fica dentro da plataforma o dia todo e nunca nem faz, nem sai do erro e nem sai do acerto, fica estagnada, ela meio que mais perde do que ganha, né? Quando eu falo que não sai do erro, sai do erro é tentar fazer aquele valor que você quer, né? Tentar ficar do valor que você quer, tentar ficar ali próximo, né? Tem gente que não consegue, tem gente que coloca o dinheiro agora, perde, depois coloca de novo, perde, depois coloca novamente, perde, então fica nisso, né? A mente acaba frustrando, psicologicamente acaba se complicando mais a sua mentalidade, seu psicológico acaba ficando mais abalado e desanimando com o mercado, né? O mercado, galera, ele está em suas mãos, você tem todo o direito de analisar, se aprofundar e tentar buscar o aperfeiçoamento dentro da onde você deseja operar, certo? Então, hoje eu não garanto que a, como é que eu posso dizer, a porcentagem por banca vai lhe ajudar, por quê? Se você não tiver uma meta a bater, você nunca vai chegar no alvo, você nunca vai chegar no foco, Então, é melhor ter um valor, ah, eu quero fazer tantos diários, quero fazer quantos por dia, quanto por dia você deseja fazer, quanto por dia você quer fazer dentro da plataforma, então, é isso que você precisa ter para depois você ali aprender com seus erros e aperfeiçoar com seus acertos, ter uma alavancagem mais ótima e perfeita. Por isso, eu convido você a entender o que você deseja dentro da Sporting Bet, aperfeiçoar mais o mercado, ainda mais nesses tempos difíceis, né? Onde o emprego vai ficar mais difícil ainda, mas eu peço para que você tente buscar mais acertar do que errar. Se você errar, aprenda com o seu erro, e se você acertar, aperfeiçoa os seus acertos. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!